Senhoras conselheiros, conselheiras, senhoras conselheiros, respondeu o suporte. Nós vamos dar início à nossa sessão das 9 horas do dia 16 de junho de 2021, da reunião da segunda turma ordinária da terceira câmara da primeira sessão do CARF. Nessa sessão, nós temos pedido de sustentação oral em relação aos itens 31 a 33 e em relação aos itens 40 e 41. Então, nós vamos iniciar por esses processos. Então, item 31, recorrente PetroRio SA, é um processo paradigma e o resultado se aplicará aos itens 32 e 33. Apelo ao conselheiro Flávio, e aí eu peço ao suporte, então, que convoque a patrona. Ok, presidente, ele é convocado. Itens 31 a 33 da pauta, doutor Igenio Anjo. Seu processo será julgado agora. Por favor, publicar mensagem no chat. Itens 31 a 33 da pauta, doutor Igenio Anjo. Seu processo será julgado agora. Por favor, publicar mensagem no chat. Patrônio convocado, presidente. Ok, obrigado. Bom dia, doutora. Oi, bom dia. Nós vamos julgar agora os processos 31 a 33, recorrente PetroRio, onde há solicitação de sustentação oral. O item 31 é um processo paradigma em relação aos itens 32 e 33. Então, o conselheiro Flávio vai fazer a leitura do relatório e depois eu passo a palavra à senhora para fazer a sustentação oral. Obrigada. Então, eu só que mantenho o microfone desligado enquanto o relator leu o relatório. Qual a palavra, Flávio? Bom dia, bom dia, doutora. Nós até tivemos a oportunidade de despachar esse processo junto com a conselheira André. Vamos lá. Trata-se o presente processo administrativo de pedir de compensação apresentada pelo contribuinte PetroRio, S.A., nova denominação da empresa HRT Participação em Petróleo, S.A., hora recorrente, através do qual pretendia-se quitar déficit próprio com crédito e imposto de renda retido da fonte pago indevidamente ou a maior. Pode receita 0,5 mil. Nos termos do despacho decisório emitido, contudo, o direito creditório não foi reconhecido, uma vez que identificou-se que, a partir das características do dar discriminado ou perder compra, assim identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação do débito do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados em perder compra. Não concordando com o que constou no despacho decisório, recorrente apresentou uma manifestação de comunidade, do qual alegou, em síntese, que o direito creditório não foi reconhecido porque teria se ouvir da retificada do DCTF do período. Nesse sentido, como se depreende do acordo proferido da DRJ de S.A., no apelo apresentado, o recorrente fundamentou o erro cometido na DCTF originária, posteriormente retificada, com os seguintes argumentos. Eu acho que eu vou deixar a doutora explorar isso aqui, e eu também exploro isso no voto, todos os argumentos que foram apresentados. Mas, basicamente, a gente está falando aqui de argumentação do erro na DCTF, que ela recolheu, a recorrente recolheu o IRFOT, que era devido pelo pagamento de um bônus de um dos empregados, de uma das empresas do grupo que ela faz parte. E esse IRFOT havia sido recolhido pela empresa ao qual esse empregado estava vinculado, então estaria caracterizado aí, de fato, o recolhimento a maior, o indevido, por parte da recorrente, na medida em que o IRFOT foi recolhido pela outra empresa do grupo. Contudo, analisaram as razões recursais do recorrente, a DRJ em São Paulo entendeu, por bem julgada, como improcedente a manifestação de oportunidade. Como se observa no acordo recorrido, a turma de julgamento a cor em que peste ter reconhecido nas declarações apresentadas pelo recorrente diversas coincidências das argumentações lançadas no apelo inaugural, entendeu, em síntese, que a pleiteante do pagamento indevido ou maior tem que provar a veracidade das suas assertivas com a devida escrituração contábil respaldada pela folha de pagamento desse bônus, o que não ocorreu nesse caso. Não concordando com o entendimento desarado por aquela DRJ, o recorrente apresentou recuso voluntário, no qual repisou os argumentos apresentados em sede de manifestações de comunidade. Ainda, para comprovar suas alegações, juntou aos autos planilha com composição cálculo do IR fonte recolhida no mês de novembro de 2010, lia o razão, dentre outros documentos que haviam sido juntados aos autos, quando a manifestação de conformidade foi apresentada. Apo contínuo, os autos foram distribuídos a este relatório para o julgamento. Este é o relatório, presidente. Obrigado, doutora, a senhora tem palavra por até 15 minutos. Obrigada, senhor presidente, senhor conselheiro relator, os demais conselheiros, bom dia. Aqui, o conselheiro relator, ele sintetizou muito bem esse caso, a gente está se tratando de um caso de compensação, e o crédito utilizado é de IR fonte de novembro de 2010, para fazer quitação em relação ao IR fonte do débito de maio de 2011. Aqui, a questão principal gira em torno justamente da comprovação da existência do crédito para se fazer a compensação. Então, apenas para destacar, a recorrente que eu gostaria de trazer aqui, que, na verdade, a origem desse crédito ocorreu justamente em relação da rescisão do contrato de trabalho de um dos empregados, que é o senhor Alexandre. O que ocorreu na época foi que o senhor Alexandre ele fazia parte do quadro de empregados da época, o nome era HRT Exploração e Produção. E o que ocorreu foi, com a rescisão do trabalho do Alexandre, houve um pagamento pelos valores pela rescisão, inclusive nessa época o bônus salarial, na ocasião da rescisão. Só que o imposto retido na fonte, ele foi recolhido tanto pela HRT Exploração e Produção, quanto pela HRT Participações e Petróleo. A Participações e Petróleo é a hora recorrente. Então, o que acontece, a gente está se verificando, na verdade, a origem do crédito está justamente de um pagamento em duplicidade, em que houve recolhimento de IR Fonte sobre o bônus, por duas empresas do mesmo grupo. Acontece como na época era do mesmo grupo, na hora de fazer, a partir dos pagamentos organizacionais, por um engano, houve a inclusão do IR Fonte, desse bônus que foi pago para a rescisão do Alexandre, por duas empresas, tanto pela HRT Exploração e Produção, quanto pela Participações. Então, o que aconteceu foi, a gente trouxe para a DRJ a documentação justamente para comprovar a existência desse pagamento de duplicidade. Então, a questão aqui, ela gira em torno justamente de prova documental da existência do crédito. A gente trouxe a demonstração de diversos indícios, de uma forma que o empregado não fazia parte, não possui nenhuma relação com a recorrente, que é a HRT Participações. E isso, a DRJ, ela restou convencida, não só pelos documentos que foram trazidos pela recorrente, a época como rescisão do contrato de trabalho, o DARF devidamente pago pela outra empresa, que não dá recorrente, todos os demais documentos, mas também a própria DRJ, ela fez uma busca da DIRF, lá do empregado, no qual houve rescisão e tudo, e demais documentos dentro do sistema da receita, e ficou convencido que realmente o Alexandre não fazia parte do quadro, dos empregados, da recorrente. Isso restou convencido. Mas, até o outro ponto que até a DRJ, na época, ela realmente achou que faltava, segundo ela, documentos para comprovação, é justamente a questão contábil da composição do IR para demonstrar que realmente houve esse pagamento maior pela recorrente. Então, assim, além de toda a documentação que a recorrente já trouxe aos autos para demonstrar que houve esse pagamento pela outra empresa, e que ela não possui nenhuma relação com a recorrente, a recorrente trouxe também toda a composição do IR fonte do período, novembro de 2010, a questão, da hora recorrente para demonstrar que houve esse pagamento maior. Então, a recorrente trouxe toda a documentação, não só fiscal, como a contábil, para demonstrar que na época, no período que a gente está falando, o pagamento inicial foi de 16,931, 16,931 de DARF, de IR fonte, trazendo a composição desse valor, e que, na verdade, não devia ser esse valor, houve um pagamento maior, porque não devia ser 16,931, mas sim 16,682, trazendo também, tem o detalhamento, e justamente essa diferença é realmente a diferença que trata do Alexandre que houve pagamento equivocado. Então, assim, aqui a gente está falando da existência de pagamento em duplicidade, de um bônus sobre um empregado que não fazia parte do quadro da recorrente, né, então, em razão disso, e com base em toda a documentação que foi trazida, tanto a fiscal quanto a contábil, resta, assim, comprovado a existência do direito creditório para fazer as compensações, né. O outro ponto aqui, apenas para complementar, senhores, que a DRJ, ela sinalizou uma outra questão, que é a questão da, né, do repasse, né, que é o artigo 166 do Código Tributário Nacional, né, apenas aqui para destacar, primeiro que a recorrente entende, como a gente está falando de imposto de renda, né, imposto direto, não há que se falar sobre a aplicação do artigo 166, né, e de todo modo, ainda que se entenda que tem que ser verificada essa questão de repasse, tem que ser verificada junto a empresa qual o Alexandre teve um vínculo, né, que é a HRT, petróleo e gás, não é, e petróleo e exploração, e não a hora recorrente, que não teve nenhuma relação, e aqui, novamente, está falando que aqui a ativa verifica justamente a existência do pagamento e duplicidade. Então, assim, são essas as considerações e a recorrente se coloca aqui à disposição para esclarecimentos adicionais. Obrigada. Ok, obrigado, doutora. Alguém tem algum questionamento para a patrona? Então, pode ir ao voto. Obrigada. Bem, o recurso é tempestivo e contra os demais requisitos, e por isso deve ser conhecido e analisado nesse consílio. Como é mostrado acima, em síntese, o recorrente alega que o seu direito creditório não foi reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF quando do envio do pedido de compensação. Portanto, quando do recebimento do despacho decisório, que foi emitido eletronicamente, o contribuinte retificou a declaração. Neste ponto, é bom deixar claro que o despacho decisório foi despedido em 25 de hoje de 2012 e a DCTF retificadora foi enviada pelo contribuinte em 27 de hoje de 2012. Assim, a questão a ser verificada é se, de fato, o recorrente recolheu a maior ou indevidamente IR forte no período de novembro de 2010, cujo valor foi indicado como direito creditório no pedido de compensação ou a análise. E, desloca, pelos documentos apresentados pelo contribuinte, em especial pelas conclusões em que chegou a DRJ, pode-se afirmar que existe razão recorrente. Explique-se. Em primeiro lugar, como deixar claro que a turma de julgamento à cor apresentou as seguintes conclusões que foram extraídas das análises dos sistemas internos da Receita Federal e dos documentos apresentados pelo recorrente quando da apresentação da manifestação de conformidade. Um, o senhor Alexandre Bernardo da Cruz Lopes, CPF número tal, à época do recolhimento do IR Fonte, novembro de 2010, indicado como direito creditório no pedido de compensação ou a análise, era empregado da empresa HRT-OIG Exploração e Produção de Petróleo Limitado, não estando registrado como empregado do recorrente. Na DIRF 2, na DIRF 2010 do senhor Alexandre, cuja tela foi colecionada no acordo recorrido, mostra aquela empresa HRT-OIG, eu vou chamar ela de OIG, tá, porque a gente não vai dar conclusão. OIG Exploração como fonte pagadora, sendo indicado um IR Fonte retido, pode receita 0561, valor de 778 mil. Na DIRF 2010 da empresa OIG Exploração, no mês de novembro de 2010, o senhor Alexandre consta como beneficiário de um rendimento tributável no valor de 2 milhões e 552 mil com o respectivo IR Fonte no valor de 701 mil reais. No tempo de rescisão, no tempo de rescisão do contrato, do contrato de trabalho do senhor Alexandre com a empresa OIG Exploração consta, além de outras rúbricas, um pagamento de um bônus de 910 mil, mais um arredondamento especial, coloco-se entre aspas, no valor de 692 reais e 78 centavos. Cinco. Dos termos confirmados pela DIRJ, houve o recolhimento pela OIG Exploração de IR Fonte no valor de 250 mil e 250 reais em 22 de 2010, que seria decorrente do pagamento daquele bônus. Ressalvo-se que esse valor corresponde a 27,5% do bônus pago, de 910 mil reais. O recorrente recolheu dois DAFs em 22 de 2010, com pódio de receita 0,561. Um no valor de 16.931.823 e outro no valor de 100.203, totalizando 17.032.026.98. Na DCTF originária do contribuinte, foi constituído o débito de IR Fonte em novembro de 2010, do valor de 17.032.026. Oito, posteriormente, na DCTF retificadora, apresentada em 27 do ano de 2012, houve a redução do débito de IR para 16.782. É 4.6976. A diferença do débito de IR Fonte constituído na DCTF original e aquele constando na DCTF retificadora é de 249.557, que é justamente o valor indicado com o direito creditor no pedido de compensação ou da análise. Por outro lado, o recorrente, quando o protocolo do recurso voluntário juntou aos autos Cópia do livro Razão, comprovando a contabilização do IRFOR do valor R$ 17.032.000,00, que é justamente aquele valor que ela declarou originariamente na DCTE. Ainda, foi apresentada pela mídia o controle interno do contribuinte e que são discriminados pagamentos de bônus a diversos empregados colaboradores das empresas. H.O.I.G. Exploração, H.R.T. Participação, que é a hora recorrente, e IPEX. sendo indicado o valor de R$ 16.931.000,00 como sendo o valor do IRFOR devido pelo grupo H.R.T., O.I.G., H.R.T. Participações e IPEX. Na planilha, pode-se perceber que, de fato, o senhor Alexandre Bernardo da Cruz Lobo consta como beneficiário de um bônus de R$ 910.000,00, sendo indicado como devido um valor de R$ 249.557,00 a título de imposto de rosto. Pois bem, é importante deixar claro que, para este relator, ao analisar a planilha apresentada pelo contribuinte, não ficou suficientemente esclarecido o motivo pelo qual só o pagamento realizado pelo senhor Alexandre Cruz Lobo foi realizado indevidamente, na medida em que, naquela planilha, constam pagamentos de bônus a diversas pessoas que, a princípio, estariam vinculados a três empresas distintas. H.R.T., O.I.G., H.R.T. Participações e IPEX. Pelo que se dependa da planilha, os pagamentos teriam sido realizados pelo recorrente. Até mesmo porque foi ele que realizou a retenção e recolhimento do IRFOR, incidente sobre os bônus que foram pagos. Inclusive, contabilizando a totalidade do IRFOR, incidente sobre os pagamentos realizados. Ocorre que, independentemente da motivação do pagamento ser realizado por parte do recorrente, e se esse estaria correto ou não, o que se dependeria das conclusões acima é que o senhor Alexandre Bernardo da Cruz indicou, em suas declarações, a empresa H.R.T. O.I.G., sua empregadora, como fonte pagadora, não constando em sua IRFOR qualquer pagamento e ou retenção realizada pelo recorrente. Este ponto é incontroverso nos autos, em especial ao quanto se analisa as conclusões do acordo recorrido. Dessa vez, tendo o pagamento do bônus realizado pela empresa H.R. O.I.G., com a qual o senhor Alexandre Bernardo mantinha o vínculo pegatício, e sempre mostraram nos autos que o recorrente, ao qual clara o IRFOR devido o período, incluiu o valor do bônus que havia sido pago pela empresa H.R. O.I.G. a seu empregado, fica realizado o pagamento indevido ou a maior, que foi invocado como direito creditório pelo recorrente. Dessa ponto A, ainda, que não se pode concordar com o acordo recorrido, quando cita o artigo 66 do Código Tributário Nacional. Quando se observa a detenção de piso, atua o julgamento do acordo, entendeu que, se os fatos demonstrassem que não só o recolhimento, mas também a retenção foi feita indevidamente, vale lembrar que a compensação, restrição de valor retido, e, assim, ele depende do cumprimento de requisitos previstos no CPI. Fecha aspas. Todavia, o que se demonstrou, acima, é que não houve retenção indevida e, muito menos, repasse do encargo beneficiário. Houve apenas um recolhimento a maior de IRFOR, na medida em que incluiu-se no pagamento realizado um bônus que havia sido pago por outra empresa do grupo, que era a empregadora do beneficiário redimido. E mais, demonstrou-se que o beneficiário declarou o rendimento recebido da sua fonte pagadora, indicando, inclusive, o IRFOR de retido e recolhido em seu nome, não indicando qualquer rendimento e ou imposto de renda retido na fonte que tenha sido pago pela hora recolhente. Neste termo, vota-se por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito do crédito horário maluco de 249, 557.22, homologância, por consequência, a compensação nos limites do crédito de hora reconhecido. O meu voto, presidente. Ok, então, o relator está votando por dar provimento ao recurso. Alguém tem algum questionamento? Não, não, não gostava. Ricardo, primeiro. Flávio, bom, em alguns momentos aqui você falou na IRF da pessoa física, acho que você se equivocou, né? Você queria falar a DIRPF. E aí eu fiquei um pouco enrolado com... Não, 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 é... Enfim, eu posso acreditar... É, seria isso. É a declaração de cogida dele, que foi levantada pela DRJ, tá aí, Ricardo? Está lá colecionada nos autos. A minha DIRPF é a seguinte... Mas a DRJ fala em DIRPF mesmo. É, mas é a declaração de cogida dele, né? Não, acho que não. É a DIRPF da fonte pagadora, entendeu? A DIRPF da recorrente e a DIRPF da exploração. É na DIRPF da exploração, que a DRJ está falando. Tá, mas então eu quero saber o seguinte. Foi ou não foi visto a DIRPF da pessoa física? Porque você lembra... A minha leitura aqui do seu voto foi nesse sentido, de que você teria certeza que a pessoa física só recebeu o valor, o referido valor da... Vamos dizer, da exploração, né? E não desta aí que seria a participação. Estão me ouvindo? Não, não, estou te ouvindo, né? Porque eu estava falando sem o microfone desligado. Se você pegar o acordo da DRJ... A DIRPF... Espera aí, só um minutinho. Flávio, se eu te interromper aí, mas no intuito de ajudar. No item 2 aí do seu voto, quando você faz aquele elenco, aí fala, na DIRPF 2010 do senhor Alexandre Bernardo, que é justamente o quê? É a síntese, né? O extrato das DIRPFs que foram apresentadas em nome dele, na verdade, isso daí. É a DIRPF que ele apresentou, né? É o extrato de todas as DIRPFs na qual ele figura como beneficiário. Provavelmente deve ser isso daí. É, Paulo, o que a DRJ fala aqui, Ricardo, é... A pesquisa na DIRPF do ex-empregado mostra que ele foi empregado da OIG e da Fundação Petrobras no ano que é na idade de 2010, como mostra a tela seguida. Aí os rendimentos tributáveis dele só tem da OIG, tem aqui o Banco do Brasil, que deve ser uma outra coisa, e Fundação Petrobras. Ele não tem rendimento tributável da recorrente. Essa que é a questão. Ficou bem caracterizado isso pra mim aqui. E a DRJ coleciona, cola aqui no... colaciona aqui no Acórdão esse extrato. Pra mostrar que ele não recebeu nenhum valor da recorrente. E a DRJ não quis dar crédito por quê? Eu também não entendi. Porque ela foi, foi, foi construindo. Aí depois ela trouxe esse argumento do 166 e deu pau. Porque toda a construção dela, se você começa a ler o Acórdão do DRJ, ela vai dar. Ela vai mostrando, vai concatenando, de repente, não tem a demonstração contábil. O contribuinte depois traz, dentro daquela dialética processual, ele traz aqui o livro contábil dele pra mostrar que contabilizou o valor originário da DCPF. Então, assim, de fato ele contabilizou aquele valor. Mas, a DRJ deu muito pelo meio, enfim, por essa ausência de provas. E pra mim ficou muito caracterizado esse pagamento devido ao maior. Eu, até a doutora pode tentar nos esclarecer se isso foi importante pra todos. Eu até não entendi isso como nas minhas razões de decidir. Mas, assim, de fato, a recorrente, ela pagou alguns bônus pra outros delegados do grupo. Não pra eles. Mas, assim, eu não entendi o motivo pelo qual eles saíram de forma que está bem caracterizado. Isso pra mim. É, Gustavo. Presidente, eu vou me reservar na hora de falar tal voto, eu me reservo, eu coloco as minhas ponderações. A não ser que vocês queiram que eu já divida com vocês. Eu acho que seria interessante. É que tem algumas coisas que estão me preocupando. Vamos lá. O 1,66 não é o fundamento, Flavinho, do indeferimento. Ele coloca isso como um ar de argumentando no fim. O problema dele é, olha, dos 12 milhões que constam, não adianta afirmar que esse valor está incluído no total de 12 milhões. Mas é preciso demonstrar a composição individualizada da base de calco, que é o fato notório de acordo com o pagamento desse bônus. O que ela está falando e que eu concordo é o seguinte, houve uma preocupação exaustiva de se preocupar a retenção pela outra parte, ou seja, pela HRT, óleo e não sei o quê. Mas não houve nenhuma preocupação em demonstrar a composição da folha de quem fez o pagamento indevido. que fosse, por exemplo, somar os valores da DIRF de retenções da parte da 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 pleiteante e retirar esse valor para ver se bate. Porque se ela não declarou isso em DIRF, ou seja, se ela não declarou essa retenção e recolhimento em DIRF, os valores totais recolhidos por ela nesse período teriam que ser coincidentes com esse valor de 16 milhões aqui, sem os 200 mil. Mas nem isso foi feito. Mas é que está... Nós temos que comprovar o pagamento indevido aqui, não é que lá houve o pagamento. Mas ela mostrou para mim, dentro do meu convencimento aqui, com a planilha ela mostrou a composição do DIRF. Mas planilha... Cara, planilha é unilateral, cara. E ali? Mas assim, a planilha bate o valor, as declarações que a própria DIRJ coloca, para mim também, demonstram que o beneficiário foi... o rendimento tributário foi pago pela outra empresa, que ele levou a tributação, pelo menos eu deveria, se ele não levou, aí é um problema dele na declaração dele, da pessoa física. Mas está lá na DIRF, nos pagamentos que foram realizados a esse beneficiário. Só consta a outra empresa, não consta a recorrente. É por isso que ela está alegando que o pagamento é indevido. O problema é que eu preciso saber se o pagamento aqui é indevido e não que o pagamento lá foi feito. eu preciso saber essa composição desse valor de R$16,900 aqui. Ou seja, ela tirou R$240,000. Ok, mas esses R$240,000 se referem de fato a esse pagamento? Eu não sei, eu não tenho prova. Eu teria essa prova se eu somar os pagamentos de mesma natureza declarados em DIRF no período e aí coincidir com o valor final que ela fala que foi indevido mesmo, que é o valor correto. Aí, beleza. Entenda, eu não estou indeferindo, eu não estou me pondo pelo indeferimento. Eu só acho que deveria ter, e eu acho que a DRJ derrou nesse ponto, que ela poderia ter feito essa análise, que deveria ter reolhado, é, meu amigo, você olhou a DIRF, mas esqueceu de somar. Vamos ver aqui, eu não preciso da sua folha, eu preciso da sua DIRF, é só o que eu preciso. Então, na DIRF, estão lá todos os recolhimentos feitos no período. Deu R$16,000, menos R$2,000, R$2,000, fechou, está provado o indeferimento. O problema é, não se olhou a composição desse, 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 desse pagamento, na empresa, ficou preocupado demais com o pagamento da outra, se esqueceu de fazer a comprovação do lado de cá. Então, assim, eu particularmente entendo que como os elementos estão nos altos, eu não acho que tinha que trazer elemento contábil, acho que a DRJ errou, eu acho que ela tinha que ter analisado a DIRF, e a DIRF fazendo esse somatório, para chegar à conclusão que o valor final que ela informou na DCTF retificadora estava correto. Isso ela não fez, mas a contribuinte também não demonstrou, não se ocupou disso. Mas, assim, eu acho que o caso aqui seria de baixar a inteligência para confirmar se o valor final apurado pela contribuinte coincide com os valores declarados em DIRF. Se coincidir, já que ela não declarou isso para o beneficiário, acabou, está aprovado. Eu só não consigo cravar que o indébito existe porque eu não consigo comprovar que esses 249 de fato estavam dentro daquele valor declarado pela empresa. Obrigado, Gustavo. Doutora, quer algum esclarecimento de fato? Deixa eu baixar. Seu presidente, apenas um esclarecimento de fato da questão da planilha que foi mencionada pelo conselheiro Gustavo e tudo. O que a recorrente procurou fazer no recurso por conta dos argumentos que traziam pela DRJ foi trazer a planilha, claro que sim, concordamos com o conselheiro Gustavo, planilha por si só não o suficiente, mas o somatório da planilha ela chega exatamente no valor que está escriturado na contabilidade, né, que está de acordo com a DCTF como retificado, claro, depois de parte do decisório, mas a retificação do valor. Então, a gente traz a composição que está de acordo com a contabilidade e com a documentação fiscal. Assim, só esse esclarecimento. Ok, obrigado. Alguém tem mais algum questionamento ao patrão, ao relator? Flávio, eu não entendi uma coisa, você fala aqui, pela sua conclusão, a recorrente fez o pagamento a esse contribuinte, esse Alexandre. É isso? Ou entendi errado? Entendeu errado. Para mim, ficou claro que a recorrente não fez o pagamento. O que eu não entendi para o senhor Alexandre, porque não consta em nenhuma declaração dele e da própria recorrente pagamento ao senhor Alexandre. O que eu não entendi é que existem outros beneficiários daquela planilha que estão vinculados a empresas do grupo, seja da recorrente, seja da OIG, ou seja da IPEX, não sei, me esqueci do nome, é que a principal recorrente fez o pagamento do ônibus. Eu não entendi o porquê que ela fez para os outros das empresas do grupo e não para o senhor Alexandre, mas para mim ficou caracterizado que o senhor Alexandre não fez, porque não consta o pagamento para ele dar recorrente no período. Tá, esses pagamentos que você alega que você reporta que ela fez são esses aos outros, a essas outras pessoas. Entendi. Estava no mesmo contexto ali, eu tinha entendido que vai também... Ok, está todo mundo tranquilo para voltar? Só observação, Flávio. Lembra que esse processo é paradigma, né? Então, você vai ter que dar uma mexida ali no relatório. Eu não lembrei disso. Oi? Eu até acho estranho esse processo é paradigma, não sei o que os outros tratam, a gente não consegue... Eu acho que provavelmente os outros devem ser dois outros pagamentos nesse sentido também, né? Talvez. Mas aí é questão fática, né? Cada um vai ser de um jeito, né? Enfim, mas eu vou meditar. Você transcreveu vários... É, eu vou meditar. Eu acho que vai ter que dar uma sintetizada aí como você fez para a gente. Tá, pode deixar. E outra coisa, no começo lá e depois você fala em vários momentos também, pedido de compensação, né? Só uma questão técnica aí, mas seria interessante colocar declaração de compensação, né? Até foi ver se era processo antigo mesmo que era pedido, mas é declaração. Tá. Doutora Jean, a senhora quer falar alguma coisa? O presidente Paulo, muito rápido, só para a questão do paradigma, eu acredito, porque assim, só para agregar mesmo, é o mesmo crédito dos outros dois, só que a compensação são de débitos. O grande valor é esse, acho que o outro é mil e poucos reais, outro dois mil e poucos reais, somado dá esse 249 mil do... Ah, o crédito é o mesmo. Isso, o crédito é o mesmo, sendo que o débito que é de IR de 2011 de período distinto, só isso. Ah, eles separaram, então, em três processos. Isso, obrigado. Ok, tá bom, obrigado, então, doutora. Ricardo. Presidente, assim, eu estou incomodado um pouco com essas discussões que foram trazidas, porque eu não estou entendendo qual que é essa empresa de participações, pelo que eu estou vendo, faz um monte de pagamentos para empregados que não são dela, são do grupo, não sei se é título de bônus ou não, nesse caso, não teria havido este pagamento, pelo menos foi o que o Flávio tentou, disse também que não tem certeza. a gente não tem a DIRPF da pessoa física e não tem essa apuração que o Gustavo mencionou, então, eu acho que eu vou seguir a linha do Gustavo aí e acompanhá-lo inaugurando a divergência, propondo uma diligência. Ricardo está propondo uma diligência, então, a gente vai voltar à diligência antes, porque vamos ouvir todos em relação à diligência e aí, se por acaso a diligência não prosperar, a gente volta ao mérito, tá? Então, Gustavo, em relação à diligência. Eu acompanho a diligência. Só esclarecendo aí, Ricardo, qual seria o escopo dessa diligência? Eu posso falar, presidente? o Gustavo que está mais à frente, que ele analisou melhor o processo aí. Eu só não achei que a planilha está numa manifestação de quantidade ou no recurso? Está no recurso, Gustavo. No recurso, depois eu olho com calma. Não, aquilo que eu falei, para mim, a diligência seria, primeiro, para comparar que são essas informações da planilha com a DIRF, né, porque se a gente conseguir examinar de ficar comprovado que esses valores batem, a gente comprova duas coisas. Comprova, de fato, que não houve pagamento, pelo menos, informado ao contribuinte, informado ao físico, pagamento ao beneficiário, e dois, comprova a existência da INDEB. Então, a primeira coisa é fazer o exame da DIRF e ver se ela bate com o cálculo final que foi feito. O segundo, sim, trazer da IPJ, que aí, a DIRPF, perdão, eu acho que aí espanca qualquer dúvida sobre o que foi declarado pela pessoa física na declaração dela. nesses dois elementos, imagino, a não ser que vocês queiram colocar mais coisas. Fica uma tarde. Andréia. Da mesma forma daquele processo de ontem, que foi até de relatoria do Flávio, que a gente votou pela conversão em diligência, num primeiro momento parece que o direito é certo, né, mas diante das dúvidas que foram levantadas, me parece que o mais prudente é realmente converter em diligência para poder dirimir essas dúvidas. Eu acompanho a divergência. Ok. E aí, Flávio, você vai manter seu voto, sim? Com a sua diligência, você concordaria ou não? Eu estou muito convencido. Eu analisei, a doutora despachou comigo, com a Andréia, um pouco antes, mês passado, se eu não estou enganado, não estou relativamente certo da data, eu estou muito tranquilo. É claro, e vocês conhecem minha posição, eu, na busca da verdade, eu não me oponho a nada, assim, se for o consenso da maioria aqui, eu não vou me opor de urgência. Eu estou tranquilo em dar o provimento. Entendi, você acha desnecessário, né? Eu acho desnecessário, mas, se for o consenso, também não, para mim está tranquilo. Ok. Cleus. Bom, presidente, eu acompanhei o voto do Flávio, também a sustentação oral feita pela patrona, e depois, lendo o voto do Flávio, eu, realmente, me convenci, Flávio, de que era o caso de se dar provimento mesmo, seus argumentos aqui, mas, depois de ter ouvido o Gustavo, e aí volta aquela questão, né? Para que a gente possa ter absoluta segurança no que nós estamos decidindo, especialmente quando envolve essas questões fáticas, contábeis, eu acho que não prejudica em nada se converter o processo em diligência. Então, presidente, eu acho que, em prol da verdade material, em prol da segurança, da decisão que nós vamos tomar, eu acompanho a divergência para se converter, né? O processo em diligência, sanar todas as dúvidas e depois se decidir com toda a segurança necessária. Eu acompanho a divergência, presidente. Ok. Marciano. Eu também não teria problema em votar mérito com o Flávio, não. Também está razoavelmente comprovado, não está cabalmente comprovado, mas a prova cabal nem sempre é necessária. Eu acho que está razoavelmente comprovado, realmente que o caso recorrente tem o direito. Mas também não me incomodo de converter em diligência para ter uma certeza maior ainda, né? Apenas em relação ao conteúdo do pedido de diligência, é que talvez, eu não sei se, a minha proposta, não sei se diverge dos colegas, seria justamente isso, limitar aquela questão que foi levantada pela DRJ, que colocou muito bem o Gustavo. é pedir para o contribuinte comprovar com documentação fiscal hábil que os 249 mil estão dentro daqueles 12 milhões. Ou seja, tem um DARF pago de 12 milhões e o que foi colocado pela DRJ é o seguinte, ela não comprovou que os 249 mil estão dentro desses 12 milhões. Essa foi a dúvida da DRJ. Então, é basicamente comprovar isso, é que aqueles 249 mil faz parte, né, dos 12 milhões. Ou seja, ela vai ter que desmembrar aqueles 12 milhões nos diversos beneficiários dos rendimentos. E aí, demonstrar que está sobrando realmente 249 mil lá. Ou seja, é uma coisa bem simples, né, de se fazer. Não tem dificuldade. Fabiana. Eu concordo com a diligência também. Acho que isso que o Marcelo falou por último, provavelmente, na DIRF apareça, porque aí vai aparecer quem recebeu, né, e acho que o que o Gustavo contou está muito correto. Na falta da declaração de imposto da pessoa que recebeu, não tem como fazer esse confronto. Então, acho que esses dois documentos são suficientes para que se espanque qualquer dúvida, né. Então, Flávio, com todo respeito, eu acompanho a diligência. Ok. Eu também vou acompanhar, né, conversando o julgamento de diligência, esclarecimento desses pontos aí. E aí, Flávio, então, a gente fica com duas possibilidades aí, né, ou você tira toda essa parte do seu voto e coloca só que se posicionando em relação à diligência desnecessária, que achava o suficiente, assim, estava o suficiente mente convencido, né, em relação ao mérito, né, mas que foi vencido, porque aí a gente vai tratar da questão do mérito na volta, né. Então, você encampa a tese da diligência e aí você mesmo faz o voto pela diligência. Não, ô Paulo, eu não quero encantar a tese da diligência, mas eu também não vou me opor e trazer trabalho para alguém fazer o voto vencedor de jeito nenhum. Mas, o que você colocou aí, então eu tiraria essas minhas, a minha decisão, seria isso? É, você vai tirar a sua análise do mérito, né, porque a análise do mérito vai ser feita na volta. Lembra, a gente só faz a menção, assim, entendi, apesar desse relator entender que estava suficientemente comprovado para ser julgado, para dar o movimento, né, se a gente poderia até mais a turma ou a outra linha seria você já fazer a diligência. Não, não, mas assim, eu vou fazer a diligência, pode ficar tranquilo, mas assim, eu vou colocar a minha posição porque eu acho que até está gravado aqui, acho que fica bem coerente de repente eu mudar e como eu disse, eu não tenho nenhum problema em mudar, quantas vezes a gente já mudou aqui dentro do debate do colegiado, mas nesse caso específico eu estou muito convencido de que o direito é comprovado, mas também não vou me apoiar o dirigido. A minha dúvida é o seguinte, qual que é o encaminhamento da resolução? Primeiro, eu vou tirar todas, eu vou deixar só aquelas conclusões que eu trago da DRJ e em que peste estar convencido com os demais documentos, o marido do colegiado entendeu pela convenção de diligência, para aqui. Aí é que está, ou você encampa que você é quem está propondo a diligência, né, e aí seria por unanimidade, então você vai ser vencido e aí alguém vai fazer, entendeu? Até por uma coerência minha, eu não quero dar de chato não, mas eu... Não, tranquilo, não tem ideia. Eu pedi tomar 7 a 1 dentro do meu convencimento que ele dá. Tranquilo, beleza. Porque se eu tivesse um pouco de dúvida aqui, eu vou parar, mas eu também. Claro, eu acho que está certíssimo, não tem problema nenhum. Gustavo, já que ele já está tudo aí estudado, ele faz, Gustavo. É que o Gustavo está com uma já, né? Não, não, estou bem. Você faz, Gustavo? Gustavo, estou brincando. Cara, eu propus praticamente de diligência junto com o Ricardinho, não tem problema, não? Tá, então tranquilo. Eu sei que você não brinca, Gustavo. Então, eu prefiro. Aí eu deixo meu voto, Paulo? Não, aí é isso que eu estou dizendo, você vai colocar só que você estava, apesar de estar convencido da desnecessidade ou de que o processo estava pronto para ser julgado, alguma coisa desse tipo, inclusive, para dar provimento, né? Você não vai botar os seus fundamentos, vai dizer a sua conclusão, inclusive, estava convencido para dar provimento ao recurso, mas, a gente não entendeu, por maioria, em converter o julgamento de diligência. A forma do... Aí o Gustavo faz a parte do voto vencedor da diligência. Beleza, aí eu te ajudo, Gustavo, a gente fala junto. Eu vou pegar o modelo, a gente já fez, já aconteceu isso daqui, eu vou procurar alguma coisa de passo. Ver como é que a gente fez, isso lá. Eu já tive uma situação dessas, Paulo. Se quiser, eu posso caminhar também. Lembro que já aconteceu, não lembrava, mas eu acho que aconteceu mais de uma vez, Cleus, inclusive. E é sempre bom a gente tomar um sete a um, para dar uma balançada aqui. Eu tenho um também, eu acho, nesse sentido, se alguém precisar de ajuda. Lá em Belo Horizonte, o pessoal gosta muito do sete a um. É mais ou menos isso. Então, resolvem os membros do colegiado por maioria de votos em converter o julgamento em diligência, vencido o conselheiro Flávio, que eu entendi é desnecessária, né? Conselheiro Gustavo ficou designado como redator do voto vencedor. Certo, doutora, e esse resultado vai ser reaplicado, então, em relação aos outros dois processos. Obrigado. Obrigada, bom dia a todos, tá? Obrigado, doutora, bom dia. Obrigada, bom dia. E aí, lembra de ajustar o relatório, né, Flávio? Na hora que eu for mandar para o Gustavo, eu já mando já ajustar, tá, Gustavão? Deixa comigo. Não aproveita esse aí, não. Só, dá uma desolhada aqui, só no... Trazer aos autos, o extrato da dívida recorrente nos autos, aos autos, depois eu olho o período, eu não lembro qual que é. E também, a dirpf do beneficiário Alexandre. B, partir do extrato acima, verificar essas retenções informadas pela empresa coincidem com os montantes totais recolhidos, deduzida a parcela do IEF retida contra o senhor Alexandre. Marcelo, alguma sugestão? Você tinha pensado em outra coisa aí também? Eu, assim, costumo, quando eu costumava, na época que eu era conselheiro, não esmiuçar muito os pedidos do que eu estou querendo. Na verdade, eu quero mais não esmiuçar muito, digamos assim, não dizer na diligência o que ele tem que fazer, e sim o que ele tem que buscar. no caso, o que ele tem que buscar, que eu entendo, é justamente isso. Como você falou mais cedo, é demonstrar que aqueles 249 mil está dentro do DARF de 12 milhões. E quem tem que demonstrar isso, obviamente, é o sujeito passivo, né? É, mas o sujeito passivo não vai, o máximo que eu posso pedir a ele aqui é para trazer documento, e eu só conto a trazer documento em diligência. a mim, a mim me parece que a partir do exame da DARF seria possível. Agora, determinar o conteúdo que a gente traz, por exemplo, a folha, o resumo de folha do período. Pode fazer aquela questão, né, Gustavo, aquela, inclusive, mediante intimação ao contribuinte, alguma coisa desse tipo. É, aí eu posso fazer na conclusão, né, a partir do quesito acima, fazer relatório conclusivo, podendo se utilizar de todos os meios de auditoria possíveis, inclusive intimar o contribuinte a trazer o novo elemento, se assim entender é necessário. É, assim, e nesse relatório inclui essa questão que eu, porque aí juntaria as duas coisas, né, o que você está pedindo, né, a verificação da DIF, a verificação da DI-RPF, e, né, no relatório conclusivo, se manifestando em relação à composição ou à inclusão ou não desses valores no, no, nos rendimentos pagos pela empresa, né, e aí sim, inclusive, mediante intimação ao contribuinte. É que a gente sempre tem feito, tem cuidado, mas, assim, de dizer o que a gente quer da unidade de origem, porque senão vai voltar alguma coisa, né, e aí a gente vai ter que baixar a inteligência e estar assim, quanto mais específico que a gente for, mas a gente sempre, a gente deixa a válvula de escape, né, assim, dizer o que é que a gente quer e dizer que ele pode, inclusive, intimar o contribuinte para complementar, né, para trazer outros, outros elementos que ele entender necessários para aquela comprovação que a gente está pedindo, entendeu? Então, dá para juntar as duas coisas, assim, a DIF vai ser importante para a gente também, apesar das conclusões dele, porque ele pode olhar a DIF e concluir uma coisa e a gente olhar a DIF e concluir em sentido diverso, né, a DI-RPF vai ser um elemento importante para a gente, sim, se entender o que sim, né, então, assim, é interessante juntar sempre as duas, as duas questões, né. É porque, nesse caso, Paulo, eu entendo que o ônus da prova é do jeito passivo, então, na verdade, eu não pediria para a unidade fazer nada, a não ser intimar o passivo a comprovar que os 249 mil estão dentro do DAF de 12 milhões e também, aí, nesse caso, realmente, fazer o relatório conclusivo, mas, assim, eu não pediria para a unidade fazer prova alguma, porque o ônus da prova é do jeito passivo, nesse caso, então, mas, assim, poderia até juntar, pedir para juntar a DIF, etc., mas, sim, é, é, tranquilo, 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 por isso que eu me oponho a trazer, por exemplo, resumo de folha, porque o resumo de folha é um documento que deveria constar justamente porque o ônus da prova é do contribuinte, deveria constar dos autos desde logo, aí, se eu trouxer o resumo de folha para cá, aí sim, eu estou produzindo prova já depois do limite temporal do artigo 16 e fazendo prova ao favor do contribuinte sem que ele tenha pedido, entendeu? Então, assim, eu acho que o exame da DIF aqui seria suficiente. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando aqueles dois quesitos e no relatório eu estou, dentro da relatória, conclusive, um momento para manifestar sobre inclusão ou não dos valores apontados pelo contribuinte, 249 mil, podendo lançar a mão de todos os meios de auditoria cabíveis, ponto. Aí ele faz o que ele bem entender, se ele quiser intimar o contribuinte, se ele não quiser, fica a critério dele. Vocês concordam? Ok. Se quiser botar especificamente, Gustavo, aquela fórmula que a gente usa sempre, inclusive, mediante intimação. É, eu coloquei no final aqui, inclusive, intimar o contribuinte a trazer novos elementos e, assim, se entender acessar. Beleza, tranquilo. Ok, então, vamos ao item 40 da pauta, recorrente SGS do Brasil, 40 e 41, na verdade, eu acho que vão ser julgados juntos, recorrente SGS do Brasil limitada, relatora a conselheira Andréa, e há um pedido de sustentação oral. Eu peço o apoio para convocar o patrono, doutor Murilo. Ok, presidente, eu vou convocá-lo. Presidente, eu não estou vendo a imagem de vocês, não, mas já me responderam que é a minha, porque, né, eu estou ouvindo, não sei. o processo será julgado agora. Toma, Andréa, eu estou te vendo agora. Aqui também tem o nome. Então, beleza. Não tem problema aqui. Itens 40 e 41 da pauta, doutor Murilo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem de chato. O outro é o convocado, presidente. Obrigado. Paulo, perdão, eu estava anotando aqui, qual vai ser o julgamento, quais são os próximos? 30 e 41. Obrigado. Gustavo, eu já te mando o formato da resolução, só para você copiar e colar as conclusões, tá bom? Bom dia, doutor Murilo. Seu áudio está fechado. Perdão, bom dia a todos. Nós vamos fazer o julgamento do item. a pedido de sustentação oral em relação aos itens 40 e 41, a relatora conselheira André adiantou que a situação é exatamente a mesma, então, daria para fazer uma sustentação oral única e um julgamento único, a relatora pontuaria as diferenças, eventualmente existentes, e a gente faria um julgamento único. prefeito. A conselheira Andréa está com a palavra, ela vai ler o relatório e depois eu passo a palavra ao senhor, tá? Peço só que mantenha o microfone desligado enquanto a relatora lê o relatório. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a corda da DRJ São Paulo. A contribuinte transmitiu diversos perdecomp, com base em crédito decorrente de saldo negativo de RPJ, que teria sido apurado no exercício 2000, ano-calendário 2009. O outro processo, o exercício 2001, ano-calendário 2000. O despacho decisório não homologou as compensações declaradas em razão da divergência entre os valores do saldo negativo informados na DRJ e declarados no perder-conto. Na manifestação de conformidade, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e alega, dentre outros argumentos, que o erro que motivou a decisão não teria sido originado no próprio sistema da Receita Federal. O acordo da DRJ, entendendo que a contribuinte não apresentou documentos que comprovassem o seu direito, manteve integralmente a decisão do despacho decisório. Certificado da decisão, foi apresentado o recurso voluntário. Em sua defesa, a contribuinte apresenta suas razões de direito divididas nos seguintes tópicos. Da efetiva comprovação dos valores retidos na fonte, deixa eu corrigir aqui, retidos na fonte a título de imposto sobre a renda, da comprovação do crédito por meio da demonstração dos saldos contábeis constantes dos balancetes, da necessidade de homologação dos perder-compos e na existência de erro quanto ao procedimento. Aí, eu transcrevo os pedidos, é o relatório, presidente. Obrigado. O outro processo, André, é o mesmo crédito? Não, é outro crédito, esse é ano-calendário 99, o outro processo é ano-calendário 2000, só ano-calendário diferente. E a RPJ também. Ok, tranquilo. Então, doutor Murilo, o senhor tem a palavra por até 15 minutos. Bom, novamente, bom dia, senhor presidente, senhora relatora, demais conselheiros. Eu preparei uma apresentação bem sucinta para tentar elucidar essas questões que foram perfeitamente colocadas pela senhora relatora. se me permitem compartilhar a tela. Não sei se ela já aparece a todos. Já está aparecendo. Aparece? Já está aparecendo, sim. Bom, como bem colocado, são dois processos. A discussão é praticamente a mesma para esses dois processos. O primeiro se discute o crédito de saldo negativo do ano-calendário de 99 e o segundo do ano-calendário de 2000. Os despachos decisórios, como pontuado pela senhora relatora, eles deferiram o crédito ao fundamento de divergência entre a DIPJ e o valor do crédito indicado nos perdecompas. Então, aqui eu trago o despacho decisório do processo relativo ao ano-calendário de 99 e, na sequência, relativo ao ano-calendário de 2000. Qual foi o procedimento adotado pela recorrente à época? Então, aqui eu trago essa tabela até para facilitar a visualização de todos. No ano-calendário de 99, a recorrente, ela apurou um crédito de saldo negativo de 411 mil. No ano-calendário de 2000, um crédito de 371 mil. Esse crédito, ele foi formado de maneira preponderante por retenções que a recorrente sofreu ao longo do ano-calendário de 99 e 2000. Qual foi o procedimento adotado pela recorrente quando a transmissão das perdecompas? A recorrente, ela indicou em todos esses perdecompas todas as retenções que ela sofreu. Mas, a versão do perdecompe daquele período, ela somente suportava a inclusão de 999 campos. Então, o que foi feito pela recorrente? Ela preencheu a primeira perdecompa, somente foi possível incluir a parcela relativa a 58 mil do crédito. Porque preencheu, chegou no 999. Como só coube 999 campos, ela fez um segundo bloco onde ela incluiu outras 999 retenções até perfazer o total de 61 mil. Então, o que ela foi fazendo? Ela transmitia uma perdecompa, colocava 999 retenções, não chegava no total de 411, chegou no 58, depois 51, depois 52, transmitia as decompas e ela fez isso até fechar os 411 mil. Isso para o ano calendário de 99, para o ano calendário de 2000, foi algo semelhante, mas o número de declarações de compensação foi menor. Em manifestação de conformidade, a recorrente expôs basicamente isso, limitação do sistema perdecompa, a forma com que ela preencheu esse sistema, preencheu, indicou as retenções, aqui acho que nem é o caso de me alongar os argumentos. Óbvio, a gente traz a questão da verdade material, dado que o crédito ele é existente, aqui se discute um ponto de sistema, tanto que, voltando até a auto-espacho decisório, ele se apega para basicamente um cruzamento de sistema, não há qualquer alegação quanto a legitimidade do crédito em si, o auto-espacho decisório foi exclusivamente um cruzamento de sistema. O acordo da DRJ para o ano-calendário do crédito relativo ao ano-calendário de 99, ele mantém 100% da glosa, não reconhece nada do crédito e se falta na questão de ausência de comprovação das retenções. Para o ano-calendário de 2000, a DRJ, pela análise de sistema, conseguiu localizar algumas retenções, sofridas pela recorrente no ano-calendário de 2000, reconhece uma parcela de crédito e glosa, e mantém a glosa do restante ao fundamento de que não há prova. Então, aqui, para facilitar o trecho do acordo da DRJ, onde ele vem e fala da questão da ausência de comprovação, esse é o processo do ano-calendário de 99, onde não houve reconhecimento de qualquer parcela do crédito, e aqui eu trago também um trecho do processo relativo ao ano-calendário de 2000, onde, repito, houve o reconhecimento de parcela do crédito em razão de análise de sistema. no recurso voluntário, a recorrente, ela traz basicamente os mesmos argumentos que já haviam sido apresentados em manifestação de inconformidade, e, tendo em vista que a DRJ trouxe a questão da ausência de comprovação, a recorrente foi diligente e contratou um parecer técnico com um laudo pericial na tentativa de demonstrar que lá, de fato, apurou o crédito indicado nas perdepompas relativas ao ano-calendário de 99 e 2000. O laudo, ele é, os documentos são bastante extensos, mas, basicamente, esses documentos analisaram os balancetes, os livros diários, o geral, e também a relação de todas as notas fiscais com todas as fontes pagadoras, da discriminação das retenções. Aqui, eu trago de forma bicolonada as conclusões do laudo. O laudo, ele acabou sendo feito em dois momentos, então, por isso que são as mesmas as conclusões, mas, aqui, a reprodução parcial do laudo do processo do ano-calendário de 99, de onde se verifica a conclusão do crédito de 411 mil do ano-calendário de 99, e, na sequência, conclusão, fazendo referência ao crédito relativo ao ano-calendário de 2 mil. Então, o cenário fático é, basicamente, esse. O que nós trazemos aqui, o que nós gostaríamos de chamar a atenção, é a possibilidade de apresentação desses documentos em sede de recurso especial, até mesmo por conta do que determina o decreto 7.235. E, a parte ainda cedo, o parágrafo 4, tendo em vista que houve essa alteração de critério por parte da DRJ, o despacho decisório, ele se pautou em cruzamento do sistema, divergência de informações, e a DRJ, de certa forma, ela inova e se apega à questão da comprovação das retenções. Então, a gente entende que, se não desconhece do entendimento relativo ao aumento da apresentação dos documentos, mas nós entendemos que a situação aqui, ela se empadra nessa regra de exceção. E, por fim, só fazer referência à súmula CART 143 e dois acordos da Câmara Superior, se eu não me engano, inclusive fazem referência à súmula, no tocante e à forma de prova das retenções sofridas. Então, eu peço Vênia para ler a súmula, ela fala que a prova do imposto de renda retido na fonte deduzida pela beneficiária na apuração do imposto não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitida. Ou seja, o próprio CARF, ele admite outros meios de prova e a recorrente entende que o laudo técnico para ser elaborado por empresa de auditoria externa e independente faz essa prova com base nesses motivos práticos e na questão da existência de uma prova robusta que não deixa dúvida com relação à existência do crédito é que se requer o provimento do recurso voluntário ou, caso assim não se entenda, que seja ao menos determinada a conversão do julgamento em diligência para que possa, o laudo possa ser efetivamente apreciado. O laudo e os documentos que o instruíram obviamente. É basicamente isso, agradeço pelo tempo e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Ok, obrigado, doutor. É só que, obrigado. Algum questionamento ao patrono, ao ator? Pode dar o voto. Vamos lá. Em relação ao conhecimento, não consta dos autos do documento comprovando a data de ciência, mas tendo em vista que o comparecimento da parte supra a falta ou irregularidade da intimação, considero que o recurso é tempestivo. Os demais requisitos foram cumpridos. Eu estou encaminhando pela nulidade do despacho decisório por vício de motivação. Tratam os autos, conforme eu relatei, os autos tratam de declarações de compensação transmitidas com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, no caso destes autos, apurado no ano calendário 99. A compensação não foi homologada não foi homologada em razão da divergência entre os valores do saldo negativo informado na DIPJ, que foi em torno de 411 mil, e os declarados na DECOMP, que foi em torno de 59 mil. Esta matéria foi objeto de acordos recentes desta turma de julgamento, cujas decisões concluíram que as divergências entre os valores declarados em DIPJ DECOMP não impediriam a análise do crédito nem poderiam motivar a não homologação das compensações declaradas, conforme se observa das emendas transcritas a seguir. Cito uma emenda de janeiro de 2020 de relatoria do Flávio e uma de janeiro de 2021 de relatoria do Cléusio. Teve também uma na sessão passada de relatoria da Fabiana, que eu inclusive apresentei declaração de voto, mas ainda não estava publicado. Esse do Cléusio, André, só ficou faltando algum númerozinho aí. Eu acho que é 176, mas depois você verifica. Como que você leva disso, Paulo? Não, porque eu fui pesquisar aqui e aí não encontrei, né? Eu queria ver como é que estava a decisão lá direitinho da gente. Sim. Aí eu acho que é o 176. Esse último acordo no do Cléusio, cuja decisão determinou a nulidade do despacho decisório, esta conselheira havia votado pela conversão dos autos em diligência. No entanto, a maioria do colegiado acolheu a preliminar de nulidade suscitada de ofício pelo relator, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que fosse proferida nova decisão. Após reavaliar a matéria, mudei meu entendimento. No caso dos autos, o confronto entre os valores do saldo negativo declarados na DIPJ e na DECOMP dão indícios de erro cometido pela contribuinte ao apontar o crédito que pretendia compensar. Importante destacar que o direito creditório declarado no PERDECOMP com demonstrativo de crédito, saldo negativo de RPJ, foi analisado via processamento eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal. Percebe-se pelo teor da decisão recorrida que não houve uma apreciação mais aprofundada ou detalhada do crédito em discussão. Assim, o procedimento foi interrompido no primeiro obstáculo, ou seja, a divergência identificada motivou a negativa total do pleito da contribuinte, apesar de o crédito reivindicado na DECOMP ser menor do que o valor apurado na DIPJ. Neste tipo de situação, constatada a possibilidade de erro cometido pelo sujeito passivo na indicação do direito creditório a ser utilizado na compensação, deveriam ter sido feitas outras verificações nos sistemas da Receita Federal, em especial em relação às parcelas de composição de crédito declaradas na DIPJ. Dessa forma, como houve a interrupção da análise do direito creditório antes mesmo de terem sido verificadas as parcelas de composição do crédito, não foi aferida a própria liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal fato leva ao reconhecimento de vício na motivação da decisão proferida no despacho decisório e consequentemente a configuração do cerceamento do direito de defesa da contribuinte. No âmbito do PAF, deve ser declarada a nulidade de atos ou decisões quando tiver sido constatada a preterição do direito de defesa nos termos do artigo 59, inciso 2. Portanto, no caso dos autos, deve ser declarada de ofício de ofício a nulidade do despacho decisório por preterição do direito de defesa em decorrência de vício na motivação da decisão. Tendo em vista ter sido declarada a nulidade da decisão, deixe analisar as razões de mérito apresentadas. Diante do exposto, voto em declarar a nulidade do despacho decisório determinando o retorno dos autos à delegacia da Receita Federal de jurisdição para que seja proferida a nova decisão. É como voto, presidente. Os dois processos é a mesma situação. É a mesma situação. A relatura está suscitando de ofício a nulidade do despacho decisório por vício de motivação. Marcelo, a gente já se deparou várias vezes com essa situação aqui. Eu não sei se você ou no CAF ou no tempo de DRJ já tinha se deparado. É aquela situação em que o despacho decisório ele vê que o saldo negativo na DIPJ é maior do que o saldo negativo que o contribuinte está pleiteando na DECOMP. E aí, por conta disso, ele indefere. E aí, a gente entende que é um vício de motivação, porque essa divergência não levaria à conclusão da não homologação, do não reconhecimento do direito traditório e da não homologação. Levaria, no máximo, à homologação parcial no montante que o contribuinte teria apontado na DECOMP. Então, a gente, até a construção da turma vai um pouco além do que a Andrea trouxe aí no voto, mas é firme nessa questão realmente da motivação, que haveria um vício de motivação. Isso tem sido acolhido pela maioria do colegiado. Gostaria de complementar que essa situação, ela aconteceu no início do PERDECOMP. e a própria Receita Federal corrigiu logo a seguir. Então, eu só gostaria de complementar isso. Eu não sei como é que era lá na DRJ, juiz de fora. Na DRJ Rio de Janeiro, a conselheira Maria Lúcia, ela disse que era costume da DRJ já declarar a nulidade do despacho decisório, não é lá. Eu não sei se eu falo agora ou se aguarda a minha... Não, tranquilo, é assim, só se você quiser acrescentar alguma coisa, senão pode deixar para o seu voto. Se você quiser contribuir para o debate e acrescentar algum elemento aí novo, você fica votado. Bom, tá bom, eu vou falar já meio que também já votando, porque na verdade, é claro, devido à licença da relatora e dos colegas que pensam em contrário, eu entendo de forma diferente. Nesse caso, inclusive, especificamente, se for para declarar a nulidade do despacho, é como se o despacho nunca tivesse ocorrido, certo? Então, a gente também, se for por essa linha, nesse caso específico, já poderia avançar o mérito e declarar a homologação táxia da compensação, porque agora, passados tantos anos, depois, se ele for fazer um novo despacho decisório, esse novo despacho já vai ter sido alcançado pelo prazo de cinco anos do artigo 74. De qualquer maneira, mas não por isso, mas se for nessa linha, imagino que talvez tivesse avançado o mérito para declarar a homologação táxia. E em relação ao vício de motivação, bom, acerceamento do direito de defesa, com a devida licença, a gente tem, bom, aquele argumento, né, já antigo, né, de que a defesa só se faz a partir da manifestação de confusão e da depugnação, só a partir desse momento se pode falar em cerceamento e não os atos anteriores. entendo que não, não houve cerceamento porque seria cerceamento no despacho, é complicado. E em relação ao vício de motivação, eu entendo que a motivação, ela tá colocada lá, no despacho decisório. Apenas, nós não concordamos com ela, mas acho que o vício de motivação ele só causa anulidade caso ele foi inexistente, né, porque realmente aí inexistiu motivação, um ato sem motivação ele é nulo, pode ser um caso totalmente esdrúxulo, que não tem nada a ver, que não é esse o caso, acho que apenas nós não concordamos, e eu também não concordo, não, assim, seria o caso, assim, votaria, né, em vez de declarar a anulidade do despacho, sim, devolver os autos para que fosse complementado, acho que essa, inclusive, tem sido a linha da Câmara Superior de Recursos Fiscais nesses casos aí. Mas, assim, como é a primeira vez que eu voto, por isso que eu quis ele posicionar, né, em relação à posição. Entendi, sem problema. Esse tema não é inédito na turma, né, e já teve, já suscitou outras discussões, né, e aí, só para você acrescentar também com a sua experiência, ok. até em relação a essa questão da nulidade, nesse acordo que a Andréa traz aí do Flávio, eu fui olhar aqui, eu vi que naquele caso a gente decretou a nulidade parcial para afastar esse óbvio da divergência, né, e determinar que a unidade prosseguisse na análise. Seria uma linha aí a ser adotada. Ok. Todos tranquilos que estão me sentando? Tranquilo, até só para acrescentar, Paulo, essa questão da nulidade parcial, a gente tem debatido isso muito, até por essa consequência que o Marcelo levantou da homologação tácita, e pelo menos eu entendo que a nulidade parcial ela não anula, ou seja, vai superar o óbvio e vai analisar o direito que o histórico. Então, essa preocupação que a gente tem discutido há muito, né, Paulo, você levantou no primeiro momento isso, de que vai ter homologação tácita, não vai. Já houve um despacho tendo prazo de cinco anos, vai superar o óbvio e se vai analisar o direito que o histórico. Essa era uma preocupação nossa, né, que eu acho que a gente tem. Ok. Ricardo. Bom, eu até, nos casos aí, nos precedentes, eu votei contra, né, então eu não sigo essa linha, já me posicionei, eu penso bem como o Marcelo aí. Eu não vejo vício de motivação, tá, pra mim tá muito claro que a empresa errou no saldo negativo, no saldo negativo divergente do que tá na DIPJ, então eu entendo que o saldo negativo que tá declarado na DECOMP, né. Então, pra mim, não é aviso de motivação. Há ali um erro que pode ser superado e a gente tem que voltar com o processo pra unidade de origem. E aí, ô Marcelo, eu também sempre tive essa preocupação, cara, do, peraí, mas aí o contribuinte vai alegar que tem homologação tácita. Eu alegaria, né, então fica um problemão. Isso na minha cabeça é uma questão, mas como você falou, tem casos da Câmara Superior nessa linha, então eu meio que me rendi à turma nessa questão de devolver, dependendo da situação, se for, aqui, o entendimento da turma é no sentido de que se for uma matéria de mérito, e aí também tem vários problemas com isso, a turma entende que deve-se superar declarando, às vezes, a nulidade da... Depende, tem situações que se declara a nulidade do espaço decisório e tem situações em que se supera o óbice, né, e aí se permite determinar o retorno à unidade de origem para que se aprecie as demais questões. É, quando é o óbice jurídico, né, Ricardo? Mas há situações em que a turma, como aqui o caso da Andréa, está determinando nulidade do espaço decisório. Eu não vejo dessa forma, acho até que tem essa questão também da homologação taxa. Então, a minha proposta nesse caso é a diligência para que se faça a análise do direito creditório, né, com base nos fatos novos que vieram aos autos. Mas eu acho que a turma já tem uma majoritária aí, um entendimento majoritário nessa linha. e eu voto é pela dirigência. Ok. É, eu vou registrar só porque, assim, como que está sendo votada a questão da preliminar de nulidade, eu vou só registrar que você não acolhia a preliminar. Se a preliminar não for acolhida, aí a gente traz a proposta de dirigência, então. Ok? Gustavo? Presidente, eu já tenho posição nesse sentido, já votei nessa forma, mantendo coerência, eu vou acompanhar a relata. Ok, e você acha que realmente é a nulidade do total, né? É, é o que a gente vem decidindo, inclusive nos casos passados. Vou mudar, não tem motivo para mudar a minha posição. Flávio? Ué, agora eu fiquei um pouco na dúvida. Eu, eu votaria, eu acompanho a relator, mas, o porquê do não da nulidade parcial que eu consegui... Porque a gente sempre votou assim, os últimos votos, todos nós... nem isso que a Paula está falando, acho que nesse voto meu, Gustavo, a gente, que a Andréia cita, foi uma nulidade... Esse seu, eu acho que foi uma coisa diferente, Flávio, assim, eu também não lembro dessa ressalva, da gente ter feito essa ressalva, não. A gente sempre anovou essa discussão, inclusive, que o Ricardo... Tem que a juíza da gente fazer agora, né? E adotar essa posição, que eu vi que foi diferente desse seu... Enfim, mas eu vou acompanhar o relator, presidente. Eu já votei em vários sentidos, assim. Tranquilo. Cleus? Bom, presidente, até o Andréia cita aí o precedente da minha relatoria, eu até em princípio tinha um entendimento diferente, mas também me convenci depois dos argumentos dos colegas do colegiado, no sentido de, nesses casos, reconhecer a nulidade. Então, eu vou acompanhar a relatoria. Ok. Marcelo? Eu, com a devida licença da relatoria dos demais colegas, com esse contrário, acho que não ocorreu a nulidade, as razões colocadas, eu acho que, de fato, não ocorreram, nem cerceamento de direito de defesa, porque a gente só deve falar em cerceamento de direito de defesa depois do litígio instaurado, que é com a manifestação de conformidade, e também porque não vejo o vício de ausência, ou o vício de motivação, acho que a motivação pode estar até errada, mas não é um vício que acarreta a nulidade. Bom, é isso, já tinha enlentado, só coloco aqui no voto especificamente as minhas razões. Ok, obrigado. Fabiana? Eu acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora, essa questão surgiu já há bastante tempo, no colegiado, a gente discutiu bastante a questão realmente da motivação, até de uma forma mais focada em relação realmente à motivação, que haveria um vício na motivação do ato administrativo, então seria, de fato, a nulidade dos postos decisórios. Então, eu acordo nos membros do colegiado, por maioria de votos, e acolher a preliminar nulidade dos postos decisórios, citados de ofício pela relatora, o contribuinte não pediu isso, André, você quem está citando, vai dar provimento parcial ao recurso voluntário e terminando o retorno dos autos à DRF de jurisdição para que seja proferida a nossa nova decisão nos termos de relatório e voto da relatora, e os conselheiros Ricardo e Marcelo que não acolhiam a referida preliminar. esse resultado, então, ele vai ser replicado, ele se aplica ao item 40 e ao item 41 também, que a situação é exatamente a mesma. Doutor Murilo. Eu só tenho uma questão com relação ao item 41. Pelo que o patrono falou, a DRJ reconheceu parte do crédito. Agora, a gente anulando o despacho decisório lá, como é que fica esse crédito já reconhecido? Aí, mais um problema para essa posição da turma aí. Tem isso mesmo, Ricardo, eu esqueci de mencionar aqui. Não se aproveita nenhum ato depois do despacho decisório. Como é que é, Flávio? Não se aproveita nenhum ato depois do despacho decisório. Mas a gente pode agora... É porque ele reforma as impérias, né? Não, isso na nulidade não tem reforma as impérias. Você está anulando todos os atos posteriores. Não há reforma as impérias. Reforma as impérias você dar provimento, ou negar provimento, ou dar provimento de forma que prejudique o contribuinte em relação à matéria de mérito. Mas você anular o processo por vício de nulidade, que inclusive não há prejuízo para o contribuinte, né? porque a nulidade que vai importar é reconhecimento integral do crédito. E do ato nulo não se geram direitos, né? Então... Sim. Então, todos manterem a posição em relação ao item 41? Sim. Então, vai ser reaplicado integralmente, então, a decisão do item 40 no item 41. Ok. Obrigado, doutor Murilo. Obrigado, é bom dia a todos. Vamos fazer um intervalinho. Pediu o Isaías para suspender a gravação. Cinco? Cinco minutos?